Começando mais um programa Talento Gospel Show, diretamente dos estúdios da TV Supernova. É uma alegria poder compartilhar com você esta programação abençoada, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, levando mais uma programação a todos vocês. E você, internauta, você que sempre acompanha a nossa programação, você também pode entrar no nosso site www.tvsupernovadf.com e acompanhar a nossa programação. Lembrando que esta é a nova temporada 2015 do programa Talento Gospel Show. E para dar início a esta nova temporada 2015 do programa Talento Gospel Show, hoje estaremos aqui entrevistando o cantor Leonidio Moreira, que estará conosco aqui nos estúdios da TV Supernova, no programa Talento Gospel Show. Estarei fazendo algumas perguntas aí para a caminhada com Cristo, do seu trabalho, como é que está indo. E você vai ficar sabendo tudo isso logo após o VT. E prosseguindo o nosso programa, está aqui conosco o cantor Leonidio Moreira. O cantor Leonidio Moreira, a paz do Senhor, que alegria que esteja aqui. Pode ser o meu querido, é um prazer. Como é que andam as coisas aí? Graças a Deus. Deus te abençoado. Estamos aí na caminhada, estamos em fazer a obra do Senhor. E é um prazer participar deste programa, o programa Líder do Dias, o programa Apensoado. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão ligadas aí conosco. É verdade, o programa Talento Gospel Show veio para podermos compartilhar, falar um pouco sobre a música gospel, que alguns cantores hoje não têm a oportunidade de estar cantando, divulgando seus trabalhos. Isso aqui, quando eu conversava com o diretor aqui da TV Supernova, para trazer a programação, era com o intuito de poder estar levando aqueles cantores que não tinham a oportunidade de estar mostrando o talento. E, portanto, eu já fico agradecido por o primeiro contato que entramos com o cantor Leonid Moreira, ele, com certeza, já nos atendeu, nos honrou, e está aqui conosco hoje, tá? E você também, cantor, pode estar aí entrando em contato conosco para estar aqui, dando o seu depoimento. É muito importante isso. Cantor Leonid Moreira, eu quero já começar perguntando de onde você é e quando começou a sua chamada. Olha, eu sou de uma cidade, de uma cidade pequena no estado da Bahia. Você também é baiano, né? Baiano, eu sou baiano. É chamado Coribe. Geralmente, quando as pessoas vão perguntar onde eu nasci, escrevendo os documentos, coloca Caribe. Não é Caribe, é Coribe, no estado da Bahia, uma cidade pequena, uma cidade abençoada. Eu sou daquela região lá. Muito bem. Aonde não chove e o mato é verde. É verdade, né? A Bahia é uma benção. A Bahia, quando a gente passa, alguns lugares, o povo são muito acolhedor, hospedeiro. É uma pessoa que, o povo pessoal, são uma benção ali na Bahia. Quando a gente passa ali, viajando sempre, né? E a gente está na caminhada, é isso, né? Quero saber quantos CDs você já tem gravados. Olha, eu tenho quatro CDs gravados. Aliás, eu vi numa trajetória, numa trajetória do... Cantei nas noites, cantei no mundo, cantei, gravei dois LPs e gravei um CD no mundo. Aí eu me converti e gravei quatro CDs e agora eu estou indo para o quinto CD, né? E eu creio que esse quinto vai ser mais benção do que os quatro, né? E a minha carreira foi essa. Cantando para Jesus, dando glória a Deus, atendendo as agendas, viajando. A vida do crente do canto é assim mesmo. É verdade. Eu queria saber, sem contato, para os irmãos que estão em casa, todos os amigos e companheiros sempre acompanham, os internautas, né? O programa Talento Gospel Show. Queria saber qual foi o nome do primeiro álbum seu e o último. Quero que você fale. O primeiro álbum que eu gravei foi o Monte Oreb, de Mar Vermelho. Esse álbum tocou demais, inclusive nas vigílias do Brasil, o povo canta e sino. Moisés subiu ao Monte Oreb para orar. Então o ensino tocou muito. E meu último álbum agora é o Capa de Elias. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias. Então o ensino tem tocado bastante em todo o Brasil. É verdade. Esse Monte Oreb eu lembro que eu morava na Bahia ainda. Eu morava na Bahia ainda e eu ouvia esse hino. Moisés subiu ao Monte. É uma música sempre tocada nas vigílias. Até hoje, onde eu vou na vigília, eu vou cantar, né? É, eu chego nas vigílias. É verdade. É um pôrinho de fogo alegre que eu gravei. E muitas pessoas, alguns cantores já gravaram também, né? Alguns cantores já gravaram. Por exemplo, Orimatéia. Gravou também o Chote Santo. Essa música foi gravada em castelhano também. Que pena que eu não consegui cantar em castelhano, mas a música é bonita em castelhano. E ela foi gravada em vários cantores, inclusive um cantor do Rio de Janeiro. E tem tocado bastante em todas as vigílias do Monte Oreb. E esse hino aí, graças a Deus, até hoje não está vendo muito CD através desse louvor aí, Monte Oreb. Muito bem. Então é que bom, né? Saber que temos alguém que está aí sempre adorando ao Senhor com sinceridade. Tem que ir buscando melhorar e mostrar ao Brasil que ainda existe adoradores de verdade, né? E o cantor Leônido Moreira, eu sempre acompanhei, sempre eu tinha vontade de trazer o senhor aqui no programa. E aconteceu que a gente entrou em contato com o senhor e trouxemos aqui. Agora, eu quero que você fale para... Qual o seu projeto? Você já tem DVD? Você está pretendendo gravar? Olha, o meu projeto é o 5 de CD agora. Eu não penso em gravar em DVD agora não, entendeu? Eu penso em gravar CD agora, um CD bem gravado. Apesar que os outros foram bem gravados, os outros, mas quanto mais você priora o negócio, quanto mais você bota o CD mais bem gravado, de qualidade melhor, é. Eu quero fazer esse novo CD agora, bem gravado. Eu creio que Deus vai abençoar mais, mais do que os outros CDs anteriores. Eu creio que vai ser uma bênção, né? E o meu projeto no futuro é gravar um DVD, sim, com certeza. Mais para frente, né? O negócio agora é cantar para Jesus, cantar nas igrejas, nas agendas, gravar um novo CD, que é o 5º CD, divulgar bastante, né? Nas rádios, nas TVs, na internet, enfim, no Brasil todo. Esse é o meu projeto de fazer esse CD bem feito. Muito bem. E falando, lembrando da capa de Elisa da Música e do Monte Oreb, qual foi a mais tocada? Até hoje foi o Monte Oreb. Monte Oreb, verdade. Eu costumo dizer que cada cantor tem a sua marca registrada. Cada cantor tem uma música que, como é que fala, que marca, né? Entendeu? O povo me fala, ah, o cantor do Monte Oreb, do Monte Oreb. Ninguém fala assim, o cantor do Mar Vermelho, o cantor da capa de Elisa, o cantor... Não, é o cantor do Monte Oreb, entendeu? Eu acho que todo cantor tem essa trajetória. Verdade. Quando eu conheci o senhor ainda, eu tive a oportunidade de estar cantando em um evento onde o senhor estava, né? Ali no Encontro dos Amigos. Encontro dos Amigos. Encontro dos Amigos, né? Exatamente. Lembrando que eu mando um abraço para o Bispo Romildo. Bispo Romildo. Bispo Romildo Alves. Não, Bispo Romildo. Romildo Alves, né? Se falar de esquecer do Alves, pensar que é foda, né? É verdade. Mas tudo bem. Então, que Deus abençoe. E lembrando que estaremos lá esse ano de novo, de 22 de maio, né? Ah, sim. Geralmente quando tem essa festa lá, meu amigo Zé Rosa, ele costuma chamar muitos cantores, fregadores. É uma festa, assim, tremenda, né? Na festa passada tinha o Facom Josué, tinha muitos cantores, assim, né? Não lembro o nome, né? Ezeão e Alessandro. É. Muita gente. Você estava também lá. Eu estava lá. Então, às vezes as pessoas gravam a música e a música marca o nome do cantor. O cantor da música é tal. É verdade. Isso é muito bom. Não é a minha. A minha é você estar sendo filmado, né? A música que eu sei que as pessoas falam, né? Você está sendo filmado. É pra mim. É muito importante o espaço todo. Você me aponta, assim, e digo, cuidado, está sendo filmado. Deus está te filmando, hein? Deus está te filmando, hein? É verdade. Leonido, eu quero que você, pra alguém entrar em contato com você, pra te agendar, como é que faz? Qual o contato? Ó, nós temos os telefones e tem também o site. Tem os telefones e tem também o site. Tem e-mail. Os telefones pra você entrar em contato com o cantor Leonido Moreira é muito fácil. Você vai ligar a DDD 061, que é o DDD 61 Brasília. O telefone é da Vivo, viu? O 9958-7777. O 9958-7777. Tem também da TIM. O DDD 61 também. É 8208-8080. 8208-8080. E tem um site também que você pode entrar, baixarinhos. É uma benção, viu? www.leonidiumoreira.com www.leonidiumoreira.com E se você quer mandar um e-mail para o cantor Leonido Moreira, leonidiumoreira.com.br leonidiumoreira.com.br É o meu endereço. Muito bem. Você ouviu aí o telefone pra entrar em contato com o cantor Leonidio Moreira. Olha só. Está aqui esse CD. Qual é? Esse lançamento é o 2 ou o 4? Esse CD aí, esse CD é uma coletânea que eu fiz. Eu costumo dizer que esse é o quarto lançamento que eu fiz as melhores do Leonidio Moreira e coloquei no CD só. É porque é o seguinte, você viaja, tem que levar os 4 CDs, entendeu? Tem que levar os 4 CDs e a bagagem é muito grande. Eu resolvi colocar o zinus todinho no CD só. Os plebecks estão aí e é bem só por ele. É uma economia, né? É uma produzinha. E até pra quem compra. Já compra tudo toda vez, né? É um lançamento, um, dois, três, quatro, todos juntos, né? Leonidio, eu quero que você vá cantar. Qual o louvor que você vai cantar hoje aqui? Ah, podemos cantar um monte de oreve, né? Ah, podemos cantar um monte de oreve, né? Moisés subiu ao monte de oreve para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte de oreve para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, 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 receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte de oreve para orar Moisés subiu ao monte de oreve para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, 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 vamos glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte de oreve para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte de Katie Moisés subiu ao monte de oreve para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, 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 receba este fogo Receba, 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 Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu fã Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu fã Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo Música 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 Muito bem, você ouviu aí, Monte Oreb com o cantor Edith Moreira Benção pura Benção pura, sem mistura Olha, você é muito bom, você é uma música muito tocada, muito conhecida E, Leonidio, eu quero que você deixe aí uma mensagem para quem está em casa, quem está nos assistindo aí Pela TV Supernova Mensagem para os cantores também, né? Às vezes tem muitas pessoas que desanimam, né? Porque hoje é tão difícil a vida Hoje é para cantores, né? Eu conheço alguns cantores que eles desviaram, juntaram os caminhos do Senhor Eu quero dizer uma coisa para você, cantar para Jesus não é fácil não Porque é difícil, mas é gratificante, sabia? Você chegar na igreja, glorificar Deus Cantar o Monte Oreb e outros louvores As pessoas levantar a mão, aceitar Jesus É gratificante Pessoas que também te param na estrada, que param em alguns lugares, ligam para você E falam, ó, no Monte Oreb, é uma benção Eu baixei lá na internet, ó, até uma benção Eu estou em casa, estou no meu carro Isso é gratificante E mais gratificante também É quando você vê o amigo e o irmão seu aceitar Jesus Através dos louvores que Deus deu para você É verdade, né? Isso é a chamada, né? Foi fazer o ruído do Senhor e abençoando muitas pessoas Leonidio, eu quero te agradecer Eu que te agradeço Eu que te agradeço de coração Poder estar apresentando aqui no Talento Gosto Pelo Show E pela sua compreensão de poder ir aqui, né? Porque hoje, às vezes, a gente manda alguns cantores, né? E fica meio dificuldade voltando Ah, não, acho que comigo não tem isso, não E não foi, não foi Eu quero continuar do jeito que eu sou Entendeu? Ah, mas cantor, você é muito simples Tem que ser simples, cara Os grandes pregadores na época Que pregou a Palavra de Deus da época Jesus e os discípulos É tudo simples Então eu quero continuar simples, né? Obrigado por esses passos Que Deus abençoe você Deus abençoe a TV Deus abençoe todos os ouvintes, né? As pessoas que estão ouvindo essa programação Que Deus abençoe todos vocês Continue na presença de Deus Não vale a pena você abandonar Jesus por nada Segure Jesus porque ele vai mudar a tua história É verdade Porque só Jesus é a solução Não é como diz Pedro, né? Palavra de vida eterna Só encontramos em Jesus Então eu quero agradecer a você E você que está aí acompanhando a nossa programação Que Deus abençoe Você pode divulgar para os amigos aí www.tvsupernova.df.com Programa Talento Gospel Show Aqui na TV Supernova Todos os sábados A partir das 14 horas Que Deus abençoe a sua vida AOUGH pourrait願á-se Apertono לו Apertono happily Apertono vem 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 Ver com acesso